A inspiração é algo como se fosse aleatório, porque a gente pensa que inspiração é algo que a gente senta, é como se baixasse um santo, algo e a gente escreve. E por isso que as pessoas que conhecem pouco da profissão e não conhecem dramaturgia, metodologia e processos, elas acham que elas só conseguem escrever quando elas estão inspiradas. E, na verdade, o que é inspiração? É conhecimento, né? É como se a gente guardasse, a gente, enquanto roteirista, a gente trabalha muito com o inconsciente e com o consciente. Então, a inspiração é quando a gente despeja coisas do nada sem racionalizar. Mas a gente está, o tempo todo, absorvendo coisas do mundo. Então, quando a gente para para escrever, a gente vem com o mundo, o mundo que já tem dentro da gente. É um mundo cheio, muitas vezes, com preconceito, com limitações, com pontos de pistas diferenciados, né? E é isso que a gente despeja. Música 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 Obrigado.